Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir aqui no TV Esportes deste sábado, gaúchos conquistam medalhas em competições de esgrima, atletismo, surf, judô e tênis de mesa esta semana. No automobilismo, dupla aqui do estado fica com a mão na taça do brasileiro de rali. De Dubai para o Lamy, equipe Monsoon em Porto Alegre vence a terceirona gaúcha com menos de um ano de atividade nos gramados. E ainda, futebol, bola oval e os jogos sul-americanos na agenda esportiva. TV Esportes está começando! Muito bem, a gente inicia o programa deste sábado com o Campeonato Brasileiro Interclubes de Esgrima Adulto encerrado domingo passado em São Paulo e que rendeu um tricampeonato e sete medalhas para o Rio Grande do Sul. Homenagem aos 95 anos da Confederação Brasileira da Modalidade, a competição rendeu dois ouros, três pratas e dois bronzes para o Rio Grande do Sul. A primeira medalha veio na abertura do torneio com Pedro Marostega, que perdeu a final e ficou com o vice-campeonato no florete masculino. Arma com que Guilherme Todo faturou o título de destaque geral masculino adulto. O atleta do Grêmio Náutico União conquistou ainda o terceiro ouro consecutivo no União, no florete por equipes, junto com Marostega e Daniel Velasco e Jerônimo Machado. Antes, as floretistas do clube Thalia Calazans e Daphne Becker arremataram uma prata e um bronze no torneio individual. A dupla terminou em segundo lugar também na competição por equipes, ao lado de Ana Toldo, que fechou o último duelo. A seleção dois de Rio Grande do Sul e São Paulo disputaram a vaga derradeira no pódio, com vantagem para as unionistas, com Mariana Apistoia, Giovanna Bonetti, Valentina Baldi e Marina Moraes. Bronze também para o sabre masculino gaúcho por equipes. Lucas Schuber, Felipe Medeiros e Arthur Wolf, do Lindóia Tênis Clube, também de Porto Alegre, superaram o Rio de Janeiro no final do último combate por 45 a 44. A atleta de Teutônia faz história nos Jogos Universitários Brasileiros, fim de semana passado, em Brasília. Representando a Universidade Federal de Santa Maria, onde a mestranda em gerontologia, Jaqueline Beatriz Weber, venceu as provas de 1.500 e 1.800 metros dos Jubs. Essa última, com tempo de 2 minutos, 7 segundos e 40 centésimos. Novo recorde da modalidade na competição, em que já acumula 10 pódios. A atleta da Associação Medalha de Ouro, a AMO, de Santa Cruz do Sul, Jaqueline, conquistou para a UFSM os primeiros títulos nacionais em provas de atletismo. A gaúcha concentra agora suas atenções para o sul-americano de Assunção, onde vai integrar a seleção brasileira nos 800 metros, entre os dias 12 e 15 de outubro. Circuito de surf de base. Gaúcha aí vence a etapa no litoral gaúcho em duas categorias e a nova campeã brasileira juvenil. Disputada no pier de Atlântida em Shangri-La, a terceira e última etapa do CB Surf Rip Curl Grum Search terminou com festa da torcida local. A surfista da casa, Alexia Monteiro, superou todas as adversárias nas finais da categoria sub-16 e sub-18 e faturou os dois títulos da etapa. Somando 2.531 pontos na classificação geral, a gaúcha, de 15 anos, sagrou-se campeã juvenil do circuito brasileiro de base e vice na categoria júnior, com 2.240 pontos, 190 atrás da primeira colocada, Kiani Yakutaki, de Santa Catarina. O desempenho em Pernambuco na etapa anterior e agora no litoral gaúcho garantiram a Alexia uma vaga na seleção brasileira que disputará o Mundial Júnior de Surf ano que vem em El Salvador. Outro classificado para o Issa World Junior Championship 2023 é Rayan Kainalo. Com 100% de aproveitamento, Paulista foi o campeão geral das nuas categorias. Judoca de Canoas conquista o pódio em uma competição internacional na Colômbia, domingo passado. O meio médio Henrique Botomé venceu José Matos, da República Dominicana, e ficou com a medalha de bronze no aberto Pan-Americano de Bogotá. O pódio foi o primeiro do judoca de 22 anos em competições internacionais. Depois de superar um venezuelano e um colombiano, o atleta da Associação Canoense de Judô, a Kiai, se classificou para a semifinal. Também judoca da casa, Alexander Borja, levou a melhor e acabou com a vaga e o título da categoria. Tênis de mesa. A gaúcha Victoria Strasburger ficou com o vice-campeonato da etapa de Uberlândia do circuito TMB Platinum, encerrado no domingo. O título ficou com Letícia Nakada, atleta da Associação Nikkei São José dos Campos do interior paulista. Ela derrotou a então campeã e líder do ranking, Victoria Strasburger, da Sugipa, e faturou a medalha de ouro. O triunfo pelo placar de 3 a 2, com parciais de 8 a 11, 11 a 4, 14 a 12, 9 a 11 e 11 a 8, deu a Letícia sua primeira conquista no novo formato de competições nacionais do circuito TMB. Convocada para a seleção brasileira de tênis de mesa, Victoria Strasburger é candidata a mais medalhas pela modalidade nos Jogos Sul-Americanos de 9 a 14 de outubro em Assunção, Paraguai. Esta semana, a Sugipana de Ivoti conversou com a gente aqui no TVA Esportes. Veja aí como foi. Vitória, obrigado pela gentileza nos atender mais uma vez aí, já está virando rotina a gente conversar um pouquinho mais sobre tênis de mesa e sobre as tuas conquistas. E queria que tu primeiro falasse um pouquinho da avaliação dessa edição lá do TMB, lá de Uberlândia, Minas Gerais, como é que foi a final. Conta um pouquinho para a gente como é que foi o jogo para nós. Bom, eu participei de três categorias, né? Então, eu joguei a categoria acima da minha, que é o Juventude, e eu conquistei o segundo lugar. Na minha categoria, eu acabei no primeiro lugar e na categoria principal, o Absoluto A, eu acabei perdendo a final para a Letícia Nakado. Ela é uma jogadora com bastante experiência, então ela mereceu bastante esse título. Foi um jogo bem parelho, eu consegui me dar bem, mas nos momentos decisivos ela acabou errando menos e mereceu bastante a vitória. Maravilha. Bom, em jogos como esse, em competições nesse nível, no qual tu está se competindo aí, o que é importante focar em até mesmo uma final como essa? É preciso exercitar o equilíbrio, a concentração? Como é que funciona para ti nesses momentos, Vitória? Bom, eu acho que é uma junção de vários fatores, né? Concentração, foco. Às vezes um atleta vai estar melhor num dia do que o outro, sabe? Às vezes simplesmente não flui e tu não está num dia bom. E daí tu vai ter que fazer o melhor possível para ter o teu melhor desempenho. Mas, assim, eu acho que na questão até de preparação, são muitas coisas que fazem a diferença, né? Eu, por exemplo, tenho a minha equipe multidisciplinar, que conta com fisioterapeuta, nutricionista, preparador físico para academia, preparador físico para potência e velocidade e também o funk, né? Que está sempre comigo, me apoiando em tudo que eu faço. Então, são vários fatores que vão determinar se um atleta pode ganhar ou não, né? Se ele tem condições ou não de fazer um bom desempenho. E é uma baita rotina, né? Essa rotina segue ainda, né? A rotina Ivoti, Porto Alegre, Porto Alegre, Ivoti, ela segue? Sim, todos os dias e agora eu até aumentei um pouco minha carga horária, então eu comecei a treinar um dia a mais na semana. E agora eu estou treinando bastante, mais até, né? Ainda mais com o próximo evento que eu tenho pela frente. Qual é a avaliação que tu esperas, assim, para esses jogos aí sul-americanos? Nos jogos sul-americanos é nível adulto, então eu sou, vou ser juvenil, né? Lá jogando a nível adulto, então eu acredito que as atletas vão ter bastante experiência e eu já ouvi falar de muitas atletas lá de fora que são profissionais, né? Então eu estou bem ansiosa, mas eu sei que ao mesmo tempo eu tenho chance de ganhar de qualquer uma e eu vou com tudo em todos os meus jogos. Maravilha, um grande desafio aí para a vitória. Bom, e o pessoal pode acompanhar justamente tanto a tua rotina de treinos, né? Como tu disseste, né? Treinar saque, treinando com o robô e até mesmo a rotina de treinos. Tu segue forte ali nas redes sociais, publicando, divulgando também essa questão do tênis de mesa, né? Difundindo o tênis de mesa no estado, no Rio Grande do Sul, como a gente falou, né? Que já é uma referência, mas também no Brasil, né? Jovens também se interessando pelo tênis de mesa, né, Vitória? Com certeza, eu estou crescendo bastante nas redes sociais, né? Ainda mais agora com o meu canal no YouTube, tem bastante gente curtindo também. Legal. E daí se quiserem me seguir é Menina do Rebatedor, meu YouTube, e meu Instagram é Victoria Straff. E eu estou sempre ativa ali e o pessoal está gostando de acompanhar e eu espero que vocês gostem também. Automobilismo agora aqui no TV Esportes. O final de semana foi movimentado no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, onde foram realizadas três competições. Pela Copa Shell HB20, o piloto local Fernando Júnior venceu a Corrida 2 da categoria Pro, sua primeira bandeirada no calendário 2022. Já na Stock Car Series, o vencedor das duas provas da etapa anterior em São Paulo, Arthur Leist, de Novo Hamburgo, passou um em branco aqui no estado e perdeu a liderança do campeonato. Mais rápido nos treinos classificatórios, o novo hamburguense tinha a vitória nas mãos na Corrida 1, disputada no sábado, mas uma saída de pista nas voltas finais pôs tudo a perder. O rival, Vitor Batista, agradeceu o presente e terminou na primeira colocação, passando para a liderança do campeonato. Na prova de domingo, Batista voltou a cruzar a linha de chegada na frente dos demais, enquanto Leist não foi além do terceiro lugar. Com o duplo triunfo em Santa Cruz do Sul, Vitor Batista chegou aos 286 pontos. O segundo da geral agora é Zezinho Mugiati, com 274. Já Arthur Leist, que é um dos pilotos da equipe gaúcha Motortec, soma 270. Ou seja, a luta pelo título promete ser intensa até o final. Na categoria principal da Stock Car, vitórias de Ricardo Maurício e Rubens Barrichello. A segunda prova do programa ficou marcada por um grave acidente nos boxes, que deixou três mecânicos feridos, todos sem gravidade. No Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade, dupla gaúcha vence corridas da etapa em Rio Negrinho e fica mais perto do título de 2022. O piloto Ulisses Bertoldo e o navegador Marcelo Dalmuth, com o Mitsubishi Lancer, foram os grandes vencedores da quinta etapa do campeonato, disputada no último final de semana em Rio Negrinho, Santa Catarina. A dupla gaúcha compete no Rally 2, para carros 4x4, que é a categoria mais importante do nacional de ralis. Com os triunfos na prova catarinense, Bertoldo e Dalmuth têm agora 92 pontos. A seguir na tabela de classificação vem outra dupla gaúcha, os dois irmãos erechinenses Juliano e Rafael Sartori, que somam 65 pontos. O brasileiro de ralis tem apenas mais uma etapa em dezembro. É o tradicional Rally da Graciosa, na cidade paranaense de Campina Grande do Sul. A gente vai agora para um intervalo, mas já voltamos aí com mais esportes por aqui. Fica aí, só um minuto. Estamos de volta aqui com o TVA Esportes, agora para falarmos dos Jogos Sul-Americanos 2022. A 12ª edição do maior evento multiesportivo do continente teve abertura oficial esta manhã em Assunção, no Paraguai. A competição reúne até o dia 15 atletas de 12 países sul-americanos e 3 da América Central, além de retomar o primeiro lugar no quadro de medalhas que perdeu para a Colômbia nos Jogos da Bolívia há 4 anos. O objetivo do Brasil é classificar atletas para os Jogos Pan-Americanos do ano que vem. A 19ª edição do evento, a ser realizado em Santiago do Chile, vai distribuir vagas em 21 esportes para as Olimpíadas de Paris 2024. Em Assunção, a delegação brasileira vai contar com 472 atletas de mais de 50, de 52 modalidades. 17 delas têm início neste final de semana. A primeira e única competição em disputa neste sábado é o skate, que estreou com jogos agora há pouco e tem gaúcho nessa disputa com chance de medalha. É o que a gente vai conferir agora na Agenda Esportiva. João Lucas Alves, o Chuchu, disputa logo mais, 1h15 da tarde, as fases finais do Street Masculino nos Jogos Sul-Americanos. Esporte que abriu o evento esta manhã, o skate, está sendo disputado apenas na modalidade de rua, estilo em que o gaúcho de Cachoeirinha conquistou o título do Circuito Brasileiro Open, em setembro, na capital pernambucana. Terceiro, em Recife, o paulista Gabriel Aguilar formou com Chuchu o time Brasil nas pistas paraguaias. No domingo, a partir das 9 da manhã, será a vez das meninas do Street no Skate Park de Luque, cidade a 15 quilômetros de Assunção. Integram a seleção feminina a campeã da modalidade no STU National Brasil 2022, Gabriela Mazeta, de São Paulo, e a alagoana Carla Carolina. Ainda no domingo, velejadores aqui do estado representam o país nas regatas que darão a largada para as competições de iatismo dos Jogos 2022. A antiga classe olímpica Laser vai para a água a partir da 1 da tarde com Isadora Dalri, do Clube dos Angadeiros, pela Ilka 6, e Felipe Fraquele, do Veleiros do Sul, pela Ilka 7. Até o meio-dia de terça-feira serão disputadas seis provas por gênero, todas na praia de San José, em Encarnacion. Mesmo horário e local da regata de abertura da classe Sunfish, com o também atleta do Veleiros, Eric Carpes, competindo pela seleção brasileira masculina. Antes, no final da manhã de segunda-feira, começam as baterias da classe Icfoyle 95. A prancha-vela nacional masculina será representada por Guilherme Plentz, também do Jangadeiros. E na quarta-feira, dia 5, o santanense Andrei Xavier estreia no torneio de golfe dos Jogos do Paraguai. Os duelos individuais e por equipes acontecem no campo do Asunción Golf Club até o próximo sábado. Vencedor do 91º Campeonato Amador de Golfe do Brasil, em julho, o gaúcho de 21 anos é o atual vice-líder do ranking brasileiro e quarto colocado na América Latina. E a partir da próxima sexta-feira, dia 7, tem bola oval na maior competição multiesportiva da América Latina. Será a terceira edição dos Jogos com disputas de Rugby Sevens. Medalha de ouro em 2014, no Chile e em 2018, na Bolívia, a seleção brasileira feminina já está classificada para os Jogos Pan-Americanos do Chile em 2023. Luísa Campos, do Charrua de Porto Alegre, será uma das 12 yaras em busca do tricampeonato sul-americano. Para a seleção masculina, a Confederação Brasileira de Rugby convocou Guilherme Cogueto, do Farrapos de Bento Gonçalves. Além do ouro inédito, os tupis disputam duas das três últimas vagas para o Pan de Santiago. Os duelos masculinos e femininos acontecem domingo, dia 9, no estádio Heróis de Curupaiti. Mas bola oval, hoje é dia de decisão pelas quartas de final do brasileiro de Rugby 15, o Super 12. Primeiro colocado no Grupo Sul, o Farrapos de Bento Gonçalves recebe a equipe do São José por uma vaga às semifinais da competição. Os paulistas venceram a última edição do campeonato em 2019. Os serranos vêm de goleada sobre o pé vermelho em setembro no Paraná. Já o Charrua busca a classificação em São Paulo diante do Paster, líder do Grupo Sudeste. O time de Porto Alegre ficou em terceiro na sua chave ao perder em casa para o Desterro de Santa Catarina, que agora decide contra o Poli. Outro paulista, o Jacareí, tem duelo com o Curitiba no Paraná. Os quatro vencedores se enfrentam dia 15 e quem passar está na final dia 29. E tem time aqui do estado na final da Conferência Sul do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Na decisão, o heptacampeão estadual vai medir forças com o forte Timborex. Principal força da modalidade aqui no estado, o Solders venceu no fim de semana a equipe catarinense do Estepos FA por 21 a 14, em partida realizada no estádio dos Eucaliptos. O duelo da casa do Rio Grandense em Santa Maria foi equilibrado, mas no final prevaleceu a força ofensiva e defensiva do atual campeão gaúcho. Na decisão, o Santa Maria Solders vai encarar mais um time catarinense, o poderoso Timborex, que na semifinal amassou o Itajaí Almirantes por 41 a 0. A final da Conferência Sul deve ser disputada no dia 8 de outubro no Complexo Esportivo de Timbó. Os dois finalistas se encontraram na fase regular da prova e o Rex passou fácil pelos Solders, 49 a 3. Quem levar a melhor na final regional avança para a fase nacional do Brasileirão da Bola Oval, em mata-mata contra o vencedor do duelo entre os campeões das regiões Norte e Centro-Oeste. O Brasileiro Ball, que equivale à final da competição, será jogado em 19 de novembro. Já na decisão do Brasileiro de Futebol Feminino, sábado passado, em São Paulo, as gurias coloradas tropeçaram no Corinthians e ficaram aí com o vice-campeonato. O vice-campeonato é histórico. Pela primeira vez, um time gaúcho chegou à final do Brasileirão Feminino. Diante dos mais de 40 mil torcedores presentes na Arena Itaquera, as brabas viraram o placar após saírem perdendo por 1 a 0. O Inter levou 500 mil reais de premiação e a vaga na Copa Libertadores de 2023. Sorriso abriu o placar para as gaúchas, o que parecia um bom sinal, logo foi enterrado pelos ataques das corintianas. Jaqueline, Diane, Vicky Albuquerque e Jennifer marcaram para as donas da casa. Outro feito das finais, depois do recorde de placar no Beira-Rio, no sábado, uma nova marca. 41 mil e 70 pessoas. O maior público da história do futebol feminino brasileiro. Campeonato Gaúcho de Futebol Série B. A equipe do Monsum da Zona Sul da capital derrotou o Grêmio Bagé em casa na final e garantiu o título invicto. No segundo confronto da decisão, após o 0 a 0 do jogo de ida, muito equilíbrio e poucas chances de gol. O lance que decidiu o título aconteceu aos 43 minutos do segundo tempo, quando muita gente no Parque Lamy já estava à espera da decisão por pênaltis. Matheus Silva cobrou falta pelo lado direito do ataque do Monsum. O zagueiro Lucas e o oleiro Josemar se chocaram na pequena área. A bola passou por ambos e acabou no fundo das redes. Os bajeenses ainda reclamaram de falta na jogada, mas o gol foi confirmado. Após o apito final, a festa foi toda do Monsum, clube da Zona Sul de Porto Alegre, que disputou a sua primeira competição profissional. O meia Vitor Lima, um dos destaques do time ao longo do campeonato, estava duplamente feliz por também comemorar o primeiro título da carreira. E agora é desfrutar desse momento, o primeiro título como profissional também. Então agora é aproveitar e ter segunda-feira, terça-feira, quando se apresentar, tem a copinha aí da Copa FGF para quem sabe aí nós não podemos surpreender. No lado do Grêmio Bagé, resignação com o resultado, mas também satisfação com a boa campanha na competição. Estamos em Parabéns, conquistamos o acesso e não terei que ganhar. Infelizmente não ganhamos, mas estou satisfeito pelo rendimento do meu grupo. Finalizada a terceirona, Monsum e Grêmio Bagé ainda vão participar da Copa FGF neste ano. Os dois clubes também estão garantidos na divisão de acesso do gauchão da próxima temporada. A Sujipa promove até domingo a 27ª edição da Copa Porto Alegre de Punho Bol. O maior torneio latino-americano da modalidade reúne desde ontem algumas das melhores equipes brasileiras e também da Áustria, Alemanha e Argentina. Disputada por atletas das categorias Sub-12 até Master, a competição conta pontos para o ranking da Associação Internacional de Punho Bol. E assim a gente vai finalizando mais uma edição do TV Esportes. A gente deseja a todos um ótimo final de semana. Voltamos na próxima segunda e ao longo da semana, sempre ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.